Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Acorda aí, ô carai. Opa, alô. E aí, manos, hoje Alanios com problemas hoje, manos. Pois é, meus amigos, o PC do Alanios decidiu tirar umas férias sem avisar, nesse momento, entendeu? Mas ele pegou o notebook emprestado para poder gravar, então não reparem se a câmera dele der umas travadas no meio do caminho aí e tudo mais. O importante é que esse cara lindo e delicioso está aparecendo aí para vocês. E hoje, meus amigos, nós vamos falar aqui de dois assuntos bem legais aqui, bem interessantes. Um a respeito da animação do MK Legends Scorpion Revenge, entendeu? Que saiu uma sinopse dele aí no iTunes, que a gente vai ler aqui para vocês na íntegra e comentar um pouco a respeito disso. E também algumas informações aí sobre o Liu Kang no filme do Mortal Kombat, passadas pelo ator que está interpretando o personagem, cara. Vocês vão ver daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse tipo de deixar o seu like aqui embaixo que vai ver no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive a poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de ir em seguida nas redes sociais, está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá, meu querido Alanios. Bora. Começando a falar aqui inicialmente desta animação, a primeira coisa que nós vamos comentar é que ela terá uma edição em Blu-ray, Alanios, com o bonequinho do Scorpion, cara. Olha só. Dá vontade de gastar uma grana, né? Fala sério. Dá vontade de gastar uma grana mesmo. Está aparecendo aí na tela para vocês essa edição com um action figure mesmo, cara. Um bonequinho do Scorpion com o design desta animação, que está bem legal, diga-se de passagem, né, Alanios? Então, eu achei muito legal eles fazerem um boneco com um visual tão próximo assim, da ideia que foi transposta para a animação. É um design que lembra muito o que foi feito lá no Mortal Kombat X, XL. Só que ele está mais clean, né? Ele é mais limpo, com umas cores mais fortes, mais vibrantes e tal. Eu diria até que está mais legal esse do que foi feito lá no X. Meu, bonequinho do Scorpion, cara. Não é fácil achar. Legal assim, então, mas difícil ainda. Dá vontade de gastar uma grana, pegar o Blu-ray aí com bonequinho, porque, cara, vale a pena, viu? Exatamente, cara. E além dessa edição especial que eles divulgaram aí, que nós teremos o action figure do Scorpion, eles liberaram também no iTunes, cara, uma sinopse desta animação, que eu vou ler na íntegra aqui agora para vocês. Vocês acharão bem familiar, mas a gente tem algumas coisas para poder comentar em cima disso também. Ela diz o seguinte. Após o massacre cruel da sua família pelo Mercenário Sub-Zero, Hanzo Hasashi é exilado na tortuosa Netherrealm. Lá, em troca de servidão ao sinistro Quan Chi, ele teve a chance de vingar a sua família e ressuscita como Scorpion, uma alma perdida que busca vingança. De volta a Earthrealm, Raiden reúne uma equipe de guerreiros de elite, o monge Shaolin Liu Kang, a oficial das Forças Especiais Sonya Blade e o ator de ação Johnny Cage, um grupo improvável de heróis com uma chance de salvar a humanidade. Para fazer isso, eles devem derrotar a horda de gladiadores de Outworld, de Shang Tsung, e reinar sobre o torneio Mortal Kombat. Prepare-se para testemunhar toda a ação esmagadora nesta fascinante animação de Mortal Kombat Legends. Olha aí, Alanis. Eu achei interessante o fato deles montarem o Trio Maravilha ali, reunindo o Liu Kang, a Sony, o Johnny Cage, da mesma forma como aconteceu no filme original lá na década de 90. Isso me leva a crer que o plot vai ser parecido com o que aconteceu lá atrás, uma história que a gente vê se repetir, inclusive, lá no Mortal Kombat 9 e tal, a história básica do Mortal Kombat. Só que aí eles estão adicionando o plot do Scorpion, e, cara, Sub-Zero não é um mercenário, Sub-Zero é um Link Waste. Exatamente, cara. Nessa sinopse fala isso daqui. Estão muito errados, cara. Eu achei estranho esse negócio de mercenário, Sub-Zero e tal, não sei, cara. Está esquisito esse negócio. Mas o resto aqui é coisa já conhecida pela gente mesmo, entendeu? Só que tem um ponto aqui que eu estava até discutindo com o Alanis antes de gravar, que é o seguinte. É uma história que a gente conhece, beleza. Só que é uma animação que leva o nome Scorpion's Revenge. Ou seja, cara, eles devem dar um foco maior nessa história do Scorpion com pontos que a gente pode não ter visto na história do game em si, entendeu? Eles podem adicionar coisas ali que vão agregar, né, Alanis, nessa história. É, pelo trailer a gente percebe que, por exemplo, a invasão, a base do clã lá do Scorpion, né? Tudo isso parece que a gente vai conseguir ver acontecendo, né? Talvez esse confronto, se tirar de Yu com os Lin Kuei, pode ser que aconteça isso. E a gente possa presenciar todo esse momento, né? A questão de como é que foi quando o Scorpion foi pra Netherrealm, como é que foi lá a situação, o acordo que ele fez com o Quan Chi. A gente vai estar mais presente nessas situações, eu acredito. Na verdade, a gente vai acabar se tornando cada vez mais próximo, né, do Scorpion aí, entendendo mais a história dele, né? Fazendo com que ele, de fato, acabe se tornando um ponto principal dentro da história do Mortal Kombat, né? O que eu acho legal é que a história dele me lembra muito a história do Spawn, porque o Spawn, ele foi assassinado, ele voltou em busca de vingança e pela família. E o Scorpion foi assassinado e voltou em busca de vingança e pela família. Exatamente, cara. O negócio que você falou aí de conhecer o Scorpion mais profundamente e tudo mais, eu já conheço ele, assim, pessoalmente. Mas então, cara, isso realmente vai ser muito legal de ver, se aprofundar na história do personagem, assim, e a gente vê como é que isso vai refletir no restante da história no geral. E nós temos um outro ponto pra poder comentar aqui também, Alanis, antes da gente encerrar esse vídeo, sobre o Liu Kang do filme de Mortal Kombat, porque o ator Ludlin deu uma entrevista pro site Jane Star, onde ele contou um pouquinho como foi interpretar o personagem aí no filme e tudo mais, como é que foi a sua experiência, né? E a gente vai ler aqui na íntegra alguns pontos que ele citou e a gente vai comentar em cima disso depois. O primeiro deles aqui, Alanis, é o seguinte. Eu briguei muito quando eu era criança. Não gostava quando as pessoas abusavam dos fracos e eu não me considerava fraco. Perdi muitas brigas também. Também lutei pelo que eu achava certo, o que eu achava verdadeiro. Então, isso é muito o Liu Kang. Ou seja, isso aqui ele tá falando, comparando a personalidade dele próprio com o do Liu Kang do Mortal Kombat. Isso aqui já é uma coisa bem legal, já que casou muito com o personagem, então isso pode transparecer em tela um pouco da personalidade dele próprio e faz com que seja mais, digamos, crível, né? A interpretação dele do personagem. E além dessa declaração, Alanis, ele falou mais um negócio aqui também que eu achei bastante interessante sobre as lutas do personagem no filme, que é o seguinte. Foi o máximo que eu já lutei. O diretor Simon McCoy é muito dedicado a esse mundo. Está apaixonado em construir um universo de Mortal Kombat ao invés de um simples filme de luta. Ele começou uma história de fundo de todos e fez questão de detalhar os personagens para que as pessoas sintam que não é apenas um videogame, mas que há substância por trás disso. Ou seja, nessa declaração dele aqui, cara, já tem algumas coisas bem legais, como o Liu Kang vai ter uma grande participação no filme ali como lutador, entendeu? A gente vai ver várias cenas de luta com o personagem, o que já era esperado, né? Por ele ser um personagem principal. Mas isso é uma coisa que tranquiliza a gente, eu tava até comentando com o Alanis, porque tá com esses rumores aí daquele cara lá, o Cole Turner, que é um novo personagem do filme e tal, ser um dos principais também. Então isso aqui já é um indício de que, assim, ele pode não ser aquele que vai roubar a cena e dar menos espaço para os personagens. Assim nós esperamos, entendeu? E isso aqui é muito legal, né, Alanis? O que ele falou de ele começar uma história de fundo, fazer questão de detalhar os personagens e dar mais substância para eles, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho bem legal também. A ideia de criar um universo Mortal Kombat, isso me lembra muito a ideia da Marvel, de criar o universo cinemático Marvel. Você tá levando a ideia do Mortal Kombat para outros públicos e tá trazendo mais gente para conhecer a história desses personagens e não só o jogo de luta, de modo geral. Isso é muito legal. E, na verdade, é o que tem feito com que Mortal Kombat crescesse cada vez mais. Porque os grandes fãs de Mortal Kombat hoje são exatamente fãs dessa forma como são porque entendem o nível de profundidade da história, o tamanho desse universo, entendem as histórias dos personagens. A gente vê, inclusive, né, briga de Melina, porque eu quero Melina e Melina não sei o quê e tal, porque, na verdade, não é o gameplay dela em si, é a personagem, né? O roster vem de jogo. Isso já tá mais do que provado, sabe? Tipo, o personagem tá lá e isso é importante porque a galera cria vínculo com o personagem, com a história dele, se identifica com ele. E aí a gente vai poder ver isso no cinema, pelo que foi comentado aí, extremamente bem valorizado, né, pelo diretor, ele tem esse desejo de trazer isso. Pelo que o Lud comentou aí, pô, nunca lutei tanto na minha vida e tal, eu imagino que ele deve ter repetido várias cenas e teve feito cena pra caramba ali. E aí entra naquilo que a gente tava comentando antes da gravação, né, Kai? Tipo, como é que pode estar sendo construído esse filme, né? Tem uma história da DC, que é o Kingdom Come, é o Reino do Amanhã, onde um pessoal comum observa os eventos que acontecem com os heróis e você vê toda a história se desenrolando da perspectiva desse homem comum. Então, pode ser que eles tenham criado um roteiro no mesmo sentido. A gente tem aí o Cole Turner, que é o cara que vai estar lá, vivenciando, quem sabe, a invasão da Terra, pegando os eventos do Mortal Kombat 3 ali, e ele ali, pego nessa situação, tendo que sobreviver, proteger a filha, talvez, sabe lá o que é? A ideia, nesse sentido, a gente acaba vendo, pelos olhos dele, tudo aquilo que se desenrola dentro do Mortal Kombat, né? Então, não é necessariamente contando a história dele como herói, mas como um observador que tá presente enquanto tudo aquilo acontece. Se for desse modo, eu acho muito legal que seja assim, porque aí a gente vai ter a visão desses personagens do ponto de vista do Mortal Kombat, e isso engrandece eles. Porque do ponto de vista deles, isso é tudo muito normal. E o que a gente precisa ver é o quanto eles são grandes. É, isso eu acho uma coisa legal também, se eles levarem pra esse lado aí, entendeu? Só que assim, muitos podem até pensar, mas pô, caramba, eles vão fazer o filme pela perspectiva de outro personagem e tal. Não, cara, não é exatamente isso, entendeu? É o que o Alan nos explicou, mas como a gente viu na declaração do Luigi Link também, o diretor, ele tá preocupado em detalhar cada um dos personagens, entendeu? O foco, assim, a perspectiva principal pode ser do Colt Turner, mas nós teremos arco, sim, de cada um desses personagens que a gente gosta tanto. Eles podem mesclar esse negócio de uma forma que fique realmente legal. Então só nos resta esperar aí mesmo, cara. A gente tá animado pra poder ver um trailer do filme pra poder conferir como é que vai ter esse negócio. Não só essa questão da história, mas o design dos personagens também. E isso dito, a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí essas novas informações que a gente trouxe, tanto da animação quanto do filme. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, para poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, cara. Dessa questão da animação, da edição Blu-ray, da sinopse, dessa declaração do Luigi Lin. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, gostou de vocês me olharem na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri